Eu sou fiel a mim, entendeu? Sim. Porque o amor próprio faz parte disso. Você olhar pra dentro de você, eu realmente quero ou eu vou pra agradar outra pessoa? Até numa festa, em alguma coisa, tipo, não, eu realmente quero. Ou não, eu não quero. E eu lembro que eu tava no meio da multidão, assim, e ele olhou pra mim de longe, lá de cima. Ele apontou pra mim lá no meio, ele falou, você, de blusa azul. E daí eu olhei pros lados, assim, ele falou, não, é você mesmo. Ele falou, tem uma pomba pairando sobre a tua cabeça. E a pomba representa o Espírito Santo, né? E daí eu não entendia nada de profecia naquela época. E aí ele falou assim, vem aqui na frente. Aí eu fui lá, e Deus começou a falar comigo através da vida dele. Começou filhinha, isso, isso e aquilo. E começou a falar coisas da minha vida que não tinha como ele saber. O cara de outro país nunca me viu na vida. E eu nunca tinha visto aquilo, profecia. E daí ele falou assim, e eu te livrei daquele acidente, porque você vai cruzar fronteiras testemunhando do meu poder e do meu amor. Pessoas traduzirão a tua língua. E começou a falar que através da minha vida muitas pessoas seriam libertas, curadas, salvas, não sei o que lá. E foi falando, sabe? Olha os prantos ali. E aí começou a acontecer muito isso, Tati. Onde eu ia, alguém apontava pra mim e me entregava uma profecia igual, sabe? E aí foi quando eu decidi, eu quero, quero, quero. Só que pra você ser missionário, você tem que passar por todo um processo de aprovação, de boa conduta, de não sei o que, que o líder espiritual tem que mandar. Então, foi enviado pra Jocum, que é Jovens com uma Missão, né? Que é a maior junta missionária do Brasil, que tem mais de 150 países. Eu fui aprovada, só que a próxima turma começaria no próximo ano. E eu falei, bom, até lá, né? Como eu fiquei normal, só com aquela cicatriz no pé, que era só cobrir com maquiagem, eu voltei a desfilar e fazer comercial. Falei, vou voltar até eu ir pra Jocum, né? E foi. E aí saiu uma foto minha no jornal, de um book que eu tinha feito, que veio parar nas mãos de um presidente de uma agência aqui de São Paulo. Imagina, isso é vinte e tantos anos atrás. É. Veio parar nas mãos dele e aquela época... Caraca, quando você fala vinte e tantos anos atrás, porque apareceu e eu falei assim, nossa, quantos anos você tem? Eu tenho 44 anos. 44, meu Deus, eu te dava 30 anos, 30 e poucos. Ai, que bom, obrigada. Super jovem, muito legal. Obrigada. E aí veio parar aqui. Veio parar e quando ele olhou assim, ele falou... Ele pegou e ligou pro jornal pra pegar o telefone do fotógrafo pra conseguir meu telefone, que na época não tinha internet, tinha celular, tinha nada, né? E eu lembro que eu atendi o telefone, eu tava no meu quarto, daí ele se apresentou e daí ele falou, ah, eu sou presidente de uma agência de modelos daqui, eu já tinha chamado 50 meninas da agência Elite pra fazer uma seleção, mas quando eu vi a tua foto, eu parei na hora a seleção, porque é o perfil que eu tava procurando. E eu falei, caramba, uou! E eu amava desfile, passarela, fotos, amo até hoje isso. E aí ele pegou e falou, posso ir pra tua cidade pra gente conversar? E eu falei, pode. E aí eu contei pro meu líder espiritual lá, pro pastor, eu falei, olha que legal o que aconteceu, que não sei o quê. Aí ele falou assim, não te parece estranho que bem agora que você decidiu ser missionária, surgiu essa proposta, essa oportunidade? Aí eu falei assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas aí eu já tinha marcado o jantar. E aí ele foi pra Fosco lá no Hotel Mabu, e daí eu falei, já sei, eu vou pegar... Ah, e uma coisa que ele perguntou no telefone, ele falou assim, esse cabelo é teu? E eu falei, é, cabelão aqui na foto, né, eu tenho a foto até hoje. Aí eu falei, já sei, fui lá e cortei meu cabelo aqui, e como eu tenho rosto grande, eu não fico bem de arquinho. Cortei o cabelo aqui, coloquei um arquinho, fui sem maquiagem, com uma roupa bem de nona, assim, de rasteirinha, eu falei, vou bem feia aqui, daí ele vai olhar e falar, ó, nada a ver com o que eu vi no jornal, então, tipo, esquece, entendeu? Daí ele olhou, a primeira coisa, ele, o que você fez no cabelo? Eu falei, cortei. Ele, você é maluca mesmo, mas não tem problema, a gente dá um jeito nisso aí. Aí a gente foi jantar, uma amiga foi comigo, ele falou, puxa vida, você é linda, sem produção nenhuma, imagina a maquiada, arrumada, produzida. Ai, meu Deus! Daí ele falou assim, então, daí ele me apresentou a proposta, já pra começar com o outdoor no Brasil todo, vim morar em São Paulo, seguir carreira. Daí eu falei, olha, eu te agradeço muito, mas eu não vou poder aceitar porque eu decidi ser missionária. Daí ele falou, você é o quê? Daí eu falei, e ele era ateu. Aí eu falei assim, eu decidi ser missionária, então eu não vou poder aceitar. Aí ele falou, você tá louca, menina? Você tem ideia que milhares de meninas dariam tudo pra ter a oportunidade que você tá tendo? Você tem ideia do dinheiro que você vai ganhar com isso? Eu falei, eu imagino, mas eu realmente não posso aceitar porque eu decidi ser missionária. Ele falou, você tá louca, você é Cindy Crawford brasileira. Cindy Crawford era modelo que naquela época, você entrar no Google depois, ela foi tipo uma Gisele Bint. Assim, anos consecutivos, ela foi a número um. E realmente a gente era muito parecida. Até a pinta na minha cidade. Algumas pessoas me chamam de Cindy até hoje. Você tá louca, você é Cindy Crawford brasileira. Como que você vai jogar isso fora? Eu falei, olha, eu me sinto lisonjada. Muito obrigada, mas não posso aceitar. Enfim, não foi nada amistosa, despedida. Ele ficou muito feteado. E eu saí e, enfim, fiz dar uma volta com a minha amiga. Ela, Mari, como você tá se sentindo? Eu sei que você ama isso. Eu falei, tô em paz. E eu sempre sou guiada pela paz. Sabe? Aquilo que traz paz no meu coração. Até num convite. Que nem você me convidou pra vir aqui. Eu tipo, ah, eu sinto paz, alegria. Sim, então eu vou. Eu recebo muitos convites, Tati. Que eu não falo, que eu falo não. Tipo, eu quero ir. Eu sou fiel a mim, entendeu? Sim. Porque o amor próprio faz parte disso. Você olhar pra dentro de você. Eu realmente quero? Ou eu vou pra agradar outra pessoa? Até numa festa, em alguma coisa. Tipo, não, eu realmente quero. Ou não, eu não quero. Que nem eu costumo falar, eu já fui convidada pra ser madrinha da filhinha de uma amiga minha. E eu disse, não. Eu falei, desculpa, mas eu não tô sentindo, então eu não posso aceitar. Sim. Então eu fui fiel a mim. E é muito legal, quando você é fiel a você, essa tua força, essa energia, ela se fortalece. O teu brilho se fortalece, porque é amor próprio. E é legal, porque o Espírito Santo, ele vai testificando também, né? O que faz sentido ou não. E quando a gente não sente paz, você vai, mas fica aquele negócio pesado, assim. Depois encontra você mesmo, não flui. É. Falou tudo. Você se trai, né? Sim. Em favor de agradar o outro. Exatamente. Você quer se agradar. Tem até um livro que chama Síndrome da Boazinha. Você quer agradar o outro e você tá se traindo e tá se anulando e se apagando. Um livro que chama Síndrome da Boazinha, 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 que chama Síndrome da Boazinha Obrigado.